Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, então, aqui à nossa playlist sobre cumprimento de sentença. E a partir deste vídeo, nós vamos falar sobre um assunto bem legal, bem interessante, que é o cumprimento provisório de sentença. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então, como eu disse, vamos começar nesse vídeo a estudar o cumprimento provisório de sentença, ok? Veja, nós estamos, então, falando sobre o cumprimento de sentença, que é aquela execução que se embasa num título executivo judicial, certo? Maravilha. O Código de Processo Civil permite que a parte, ou seja, que o exequente, aquele que vai executar a obrigação, título, enfim, ele pode iniciar um cumprimento de sentença mesmo antes de ter havido o trânsito em julgado da decisão. Daí o nome, cumprimento, provisório de sentença. Porque ainda não há ali uma definitividade, não há ainda o trânsito em julgado. Não teve produção de coisa julgada. Se você se recorda lá da nossa playlist sobre fase decisória, a coisa julgada, ela confere aquela imutabilidade à decisão. Uma imutabilidade na questão, né? Aqui no cumprimento provisório de sentença, nós não temos isso, tá? Então nós vamos ver agora como é que funciona esse cumprimento provisório. Como que ele funciona? Como é que a parte vai se comportar? Quais são os riscos que ela corre? Vamos começar a ver tudo a partir de agora. Vou chamar então a nossa boa e velha lousa. Muito bem pessoal, então vamos agora falar sobre o cumprimento provisório de sentença. Muito bem. Esse assunto, ele começa no artigo 520 do CPC e vai até o 522 do CPC. Vou colocar aqui artigos. 520 até 522 do CPC. Porque a partir do artigo 523, aí já começa a falar do cumprimento definitivo da sentença. Muito bem. Vejam então que nós temos aqui a possibilidade, a autorização do CPC para a parte iniciar o cumprimento provisório de sentença. Bom, com base nos dispositivos, eu tenho duas hipóteses de cabimento. Eu tenho duas hipóteses de cabimento do cumprimento provisório de sentença. Então, o que nós vamos responder aqui é o seguinte. Quando que eu vou poder, ou quando que haverá o cumprimento provisório de sentença? Então, nos termos aí do 520, duas possibilidades. Uma primeira hipótese de cabimento é quando eu tiver um título judicial, judicial, um título judicial, sujeito a recurso. Sujeito a recurso, vírgula, sem efeito suspensivo. Essa parte aqui é bem importante. Então, veja bem. Eu posso ter um título judicial sujeito a recurso. Ou seja, não houve ainda o trânsito em julgado da decisão. E aí, meus amigos, e aí, o que acontece é que, se não houver efeito suspensivo naquele recurso, a execução, o cumprimento provisório de sentença, poderá começar. Porque se não tiver o efeito suspensivo, nada impede que eu já comece a executar a decisão. Então, vamos lá. Exemplo. Eu estou numa ação em que eu obtive uma sentença. Ok? O juiz, então, ele deu sentença ali no meu processo. Imagine que essa sentença foi favorável a mim. Então, essa sentença condenou, por exemplo, o réu ao pagamento de uma quantia, sei lá, 10 mil reais. Acontece que, contra essa sentença, houve um recurso de apelação contra essa sentença. Você sabe que a apelação, como regra geral, ela tem efeito suspensivo. Tudo bem? Via de regra, a apelação, ela tem efeito suspensivo. Certo? Então, conclusão. O efeito suspensivo impede que eu comece a executar a sentença. Então, veja, existe a pendência de um recurso, mas esse recurso produz efeito suspensivo, e esse efeito suspensivo, como o próprio nome já sugere, suspende a possibilidade de eu já ir cumprindo a sentença. Tudo bem? Agora, você também sabe que é possível que a apelação não tenha efeito suspensivo. Excepcionalmente, a apelação não terá efeito suspensivo. O código prevê lá quais as hipóteses em que eu terei a apelação, em regra, sem efeito suspensivo. Vamos supor que a minha sentença seja uma sentença de um desses casos, de uma dessas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. Neste caso, como não há efeito suspensivo, é possível iniciar o cumprimento provisório dessa sentença. Tudo bem? É possível iniciar o cumprimento provisório dessa sentença. Tá? Agora, veja bem. Veja bem. Qualquer obrigação pode ser objeto de cumprimento provisório. Tá? Qualquer obrigação pode ser objeto de cumprimento provisório. O que você precisa saber é o seguinte. Eu dei o exemplo aqui da sentença, porque fica bem mais fácil de nós visualizarmos. Tá? Fica bem mais fácil da gente visualizar. Porém, não é só contra a sentença que eu posso ter esse cumprimento provisório. Eu posso ter, um outro exemplo, um cumprimento provisório de uma decisão de uma decisão interlocutória. De uma decisão interlocutória. Tá certo? Então, por exemplo, por exemplo, eu tenho uma decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da ação. Lembra disso? Nós já falamos disso aqui no canal. Eu posso ter uma cisão do mérito. Então, por exemplo, fiz dois pedidos na minha ação. Fiz dois pedidos. Um desses pedidos o juiz julga, porque ele acha que ele já tem condições de julgar. Ele não precisa mais produzir prova. O juiz já está seguro. O outro pedido o juiz manda prosseguir o processo. Ele ainda não está pronto para decidir esse segundo pedido. Ele precisa de prova. Como é que o juiz decide esse primeiro pedido aqui? Ele dá uma sentença para depois no final da outra? Claro que não. Ele decide por meio de decisão interlocutória. Isso aqui é só para você lembrar essa história da cisão do mérito. Veja, essa decisão interlocutória ela pode ser objeto de cumprimento provisório de sentença. porque contra essa decisão interlocutória cabe recurso de agravo de instrumento. Ela é uma decisão interlocutória de mérito. Ela é uma decisão interlocutória de mérito. E por isso nos termos do artigo 1015 do CPC cabe agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento regra geral não tem não tem efeito suspensivo. Regra geral ele não tem o efeito suspensivo. Ah, mas pode pedir, o agravante pode pedir. Pode. Mas o que eu estou falando é o recurso de agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo automático. Então, conclusão da história, eu já posso ir cumprindo essa decisão interlocutória. Enquanto pende no tribunal o recurso de agravo de instrumento eu já vou cumprindo aí a decisão. Tudo bem? Então, esses aqui são os casos em que eu posso ter um cumprimento provisório de sentença. Na verdade, toda essa história aqui é a primeira hipótese. Estamos falando de um título judicial sujeito a recurso sem efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo não pode. Se tiver efeito suspensivo não pode. Cuidado com a apelação porque regra geral ela tem efeito suspensivo e isso impede o cumprimento provisório mas naqueles casos previstos pelo código de maneira excepcional a apelação a apelação não terá efeito suspensivo. Aqueles casos ação de alimentos interdição enfim nesses casos em que ela não tem efeito suspensivo aí a parte pode requerer o cumprimento provisório da sentença. No caso do agravo de instrumento regra geral o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo daí é mais fácil já pode ir cumprindo a decisão. Muito bem acontece que nós estamos na primeira hipótese de cabimento existe uma segunda existe uma segunda que são as decisões as decisões que versem sobre tutela provisória que versem sobre tutela provisória né então o que que acontece você já sabe temos aqui no nosso canal playlist sobre isso a decisão proferida em sede de tutela provisória como o próprio nome já fala é provisória é uma decisão que pode ser mudada pode ser alterada ela não é definitiva então nesse tipo de situação eu posso ter também cumprimento provisório de sentença posso ter o cumprimento provisório daquela decisão que versou sobre uma tutela provisória isso também é possível tá então no âmbito das tutelas provisórias decisões que versem né sobre tutelas provisórias que sejam proferidas nessa seara essas decisões comportam o cumprimento provisório tudo bem tranquilo maravilha bom visto isso visto isso nós temos que analisar o regime jurídico do cumprimento do cumprimento provisório e aqui você precisa se ater a um detalhe muito importante que é o seguinte o código permite o cumprimento provisório porém porém o cumprimento provisório irá correr irá correr irá correr por conta e risco do exequente veja essa execução aqui esse cumprimento de sentença ele é provisório isso significa que a decisão que eu estou cumprindo ainda pode ser alterada a decisão pode vir a ser alterada e aí o exequente se começou o cumprimento provisório de sentença e a decisão foi mudada pelo tribunal por exemplo esse exequente é que vai se responsabilizar por eventuais danos que o executado tenha sofrido porque veja o exequente meus amigos não é obrigado a iniciar o cumprimento provisório claro que não ele pode aguardar o trânsito em julgado mas o código abre pra ele uma faculdade fala se você quiser você pode iniciar o cumprimento provisório desde que você tenha ciência de que ele correrá por sua conta e risco então se a decisão vier a ser alterada por conta do julgamento do recurso que está pendente você exequente vai ter que ressarcir eventuais danos sofridos pelo executado então veja o cumprimento corre por conta cumprimento corre por conta e risco do exequente do exequente então às vezes você tem que pensar bem falar eu ganhei a decisão no primeiro grau ganhei a decisão no primeiro grau maravilha aí a parte recorreu o recurso foi pro tribunal aí você pensa ah eu vou começar o cumprimento provisório veja você tem que analisar será se no tribunal naquele tribunal existe muita ou pouca chance da decisão ser revertida se você estiver diante de uma questão praticamente pacífica naquele tribunal então você tem 99% de certeza que o tribunal vai manter a decisão de primeiro grau beleza aí é negócio aí você começa o cumprimento provisório agora se você estiver diante por exemplo de um assunto polêmico em que existe divergência no próprio tribunal sobre aquela matéria então você acha que tem por exemplo 50% de chance do tribunal alterar a decisão de primeiro grau nesse caso aí talvez não seja uma boa ideia você iniciar o cumprimento provisório talvez seja melhor você aguardar o pronunciamento final tá muito bem perceba então dentro do regime jurídico que o CPC ele prevê uma responsabilidade uma responsabilidade responsabilidade objetiva olha que coisa séria olha que coisa perigosa o Código de Processo Civil fala que o exequente responde objetivamente por eventuais danos causados ao executado isso aqui é muito sério pessoal muito sério se o executado sofrer um prejuízo por causa do cumprimento provisório e depois a decisão for alterada você vai ter uma dor de cabeça porque você vai ter que responder objetivamente por conta daquilo ah por que professor uma responsabilidade objetiva ué é simples porque como eu disse agora há pouco o cumprimento provisório é apenas uma opção da parte se ela quiser ela espera o trânsito em julgado para só depois executar aí com o trânsito em julgado ela dá início ao cumprimento definitivo de sentença maravilha aí tranquilo não tem perigo agora se tiver no cumprimento provisório ela tem que pensar bem tem que pensar bem porque é aquela velha história as nossas escolhas elas implicam consequências tudo bem maravilha veja portanto veja portanto que o artigo 520 o artigo 520 diz lá no seu caput que o cumprimento provisório corre ou segue a mesma forma que o cumprimento definitivo tudo bem o 520 caput fala fala que o cumprimento provisório é realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo tá então a diferença é pouca é pouca tudo bem você aplica para o cumprimento provisório via de regra as mesmas normas do cumprimento definitivo tudo bem se você quiser dar uma olhada o inciso 1 diz exatamente o que eu acabei de te explicar que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga se a sentença for reformada a reparar os danos que o executado haja sofrido tudo bem então a ideia do cpc é que havendo dano a parte prejudicada deve ser restabelecida ao seu estado anterior tudo bem ao seu estado anterior professor e se não for possível as partes voltarem ao estado anterior bom então a questão será resolvida em perdas e danos tudo bem se não for possível voltar ao estado anterior a questão será resolvida em perdas e danos meus amigos vamos parando por aqui me empolguei acabei falando até um pouco demais então vamos parando por aqui para o vídeo já não ficar mais longo do que já está mas ainda faltam coisas para a gente falar sobre cumprimento provisório ainda não terminamos próximo vídeo a gente dá sequência ao nosso estudo forte abraço e até lá